Direto do Plenário está de volta ao vivo, sessão plenária desta quarta-feira que você acompanha Direto do Plenário. Eu queria resolver uma pendência que ocorreu, me parece que houve um empate, mas com a gente como nós ainda não estamos com o quórum completo, eu deixo para mais adiante. Temos também que resolver a questão do Tolentino, Rogério Tolentino, ministra Carme, ministro Gilmar, e o ministro Marco Aurélio. Vamos aguardar a presença de todos. Temos algum agravo, alguma coisa para aguardar? Talvez existam alguns agravos, se houver uma demora, podemos julgar algum agravo, alguma coisa? A critério de V. Exª, evidentemente. Vamos prosseguir com a dosimetria do Jacinto Lamas e assim que os colegas chegarem, nós passamos a essas pendências. Jacinto Lamas foi também, foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva. A pena de 3 a 10 anos de recusão e multa. Trata-se do item 6.2, 6.3. Artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei nº 9.613. Foram 40 operações de lavagem pelas quais ele foi condenado. Os crimes de lavagem pelos quais foi condenado Jacinto Lamas foram praticados reiteradas vezes nas mesmas circunstâncias, atraindo, portanto, a incidência do artigo 71 do Código Penal. Por isso, eu, de início, indefiro o pedido feito pela acusação no sentido do reconhecimento do concurso material, uma vez que os fatos envolveram crimes da mesma espécie e que foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, de sorte que devem os crimes subsequentes ser considerados como continuação dos primeiros. Jacinto Lamas colaborou com o corréu Valdemar Costa Neto, de modo que as circunstâncias judiciais são praticamente as mesmas, compartilhadas por ambos, porém, em menor intensidade quanto a Jacinto Lamas. Com efeito, a culpabilidade do réu é um pouco menor do que a do acusado Valdemar, mas também é bastante elevada. Jacinto Lamas atuou de modo intenso no auxílio ao acusado Valdemar Costa Neto para a execução da prática criminosa. Auxiliou na lavagem de milhões de milhões de reais de origem criminosa, pagos pelo Partido dos Trabalhadores através da estrutura empresarial oferecida por Marcos Valério e também da corretora de valores Guaranhuns, que auxiliou na prática desse crime de lavagem. A sua conduta, assim, materializa a reprovabilidade maior do que a mínima. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto aos motivos, são os mesmos do réu Valdemar Costa Neto, a quem Jacinto Lamas procurou auxiliar com a prática criminosa. Ou seja, o réu pretendeu propiciar uma estrutura permanente de recebimento de dinheiro ilícito pelo parlamentar federal, com os motivos reprováveis que também envolveram um dos delitos antecedentes. Um delito antecedente, no caso, o crime de corrupção passiva. Circunstâncias são graves também, tendo em vista a utilização de um esquema criminoso não apenas prolongado como profissional, em que a prática delitiva se distribuiu em três unidades da Federação, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, em concurso de agentes. E essa prática pretendeu forjar um documento de conteúdo... melhor, ele pretendeu forjar um documento de conteúdo falso que conferiria aos repasses de Marcos Valério para Valdemar Costa Neto, através da empresa Guaranhuns, a aparência de um negócio jurídico lícito. É aquele contrato forjado que visava a dar cobertura aos repasses. As consequências do delito também permitem a elevação da pena base, tendo em vista que foram afetados os bens jurídicos não apenas atinentes ao tipo penal envolvido, mas também a outros bens jurídicos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a rigidez do sistema eleitoral brasileiro. Em razão desses fatos que eu acabo de expor, dessas circunstâncias, eu fixo a pena base em três anos e quatro meses de reclusão, apenas dois meses inferior a que vou fixar para Valdemar Costa Neto. Incide a atenuante, que foi rechaçada por boa parte do plenário. Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e também não há causas de diminuição. Não incide a causa de aumento relativo à continuidade delitiva, já que se tratou de... foram 40 operações. Tendo o acusado, tendo em vista que o acusado de assintuamos auxiliou o réu Valdemar na prática de 40 operações de lavagem de dinheiro, eu aumento a pena em dois terços com base naquele parâmetro que já vimos utilizando em outros casos da espécie. Fico fixo, portanto, o que totaliza o montante de cinco anos de reclusão, ao qual eu acresço 200 dias multa, à base de cinco vezes o salário mínimo. Eu torno, portanto, definitiva essa pena e acresço aquelas acessórias já mencionadas, a perda em favor da união, dos bens, direitos, valores, objetos do crime, bem como a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência de pessoas jurídicas mencionadas no artigo 9º da Lei nº 9.613, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade. É como o voto. O voto, Vossa Excelência, o ministro revisor. Senhor presidente, tocante a Jacinto Lamas, Jacinto de Souza Lamas, no que concerne ao crime de lavagem de dinheiro previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998, eu aplico a seguinte dosimetria. Eu digo inicialmente que ficou provado nos autos que o réu praticou atos em coautoria com o o réu Valdemar Costa Neto para branquear capitais. Bem, nesta primeira fase da fixação da pena, valho-me dos mesmos fundamentos que enunciei no tocante ao crime de corrupção passiva. Isto quanto aos antecedentes, inexistência de antecedentes, etc., e também na valoração dos motivos, culpabilidade e circunstâncias do crime, que eu reputo que são de molde a permitir que se fixe a pena base acima do mínimo. E eu aqui, senhor presidente, eu fixo a pena a base de forma um pouco mais exacerbada do que vossa excelência. Vossa excelência, salvo engano, fixou a pena base em três anos e quatro meses, e eu estou acrescendo seis meses acima do mínimo legal, fixando-a, portanto, em três anos e seis meses, sobretudo levando em conta a reiteração dos comportamentos que me pareceu quanto a culpabilidade, quanto, enfim, a exigência que se tem de que o réu deveria ter consciência de que estava praticando ilícito. Então, estou aumentando em seis anos, seis meses nessa primeira fase, chegando a três anos e seis meses de reclusão, mais 15 dias multa. Na segunda fase da fixação da pena, eu observo que não existem circunstâncias agravantes que possam prejudicar o réu ou atenuantes que permitam favorecê-lo, motivos pelos quais a sua sanção deve permanecer nessa segunda fase, no mencionado patamar de três anos, seis meses de reclusão e 15 dias multa. Na terceira e última fase da dosimetria, eu considero presente a causa genérica de diminuição da pena prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Reduzo, então, a pena em um sexto para fixá-la provisoriamente em dois anos e 11 meses de reclusão, mais 13 dias multa. Por fim, tal como vossa excelência, senhor relator, eu considero presente a causa genérica de aumento da pena prevista no artigo 71 do Código Penal e exaspero a pena em um terço, tendo em conta o número de 40 operações de lavagem que lhe podem ser imputadas, passando, então, a reprimenda para três anos e oito meses de reclusão, mais 15 dias multa, sanções que tornam definitivas para esse crime. Deixo de aplicar a causa de aumento de pena do parágrafo 4º do artigo 1º da lei que trata de lavagem de capitais, quanto à habitualidade, porque tal seria incidir em bis em idem no que toca a continuidade delitiva. De organização criminosa também não se pode cogitar em face da imputação do crime de quadrilha e também diante da recente jurisprudência dessa Suprema Corte no tocante ao tema. Eu aplico também, tal como sua excelência, o relator, todos os conceptários decorrentes da lei de lavagem de dinheiro, perda de bens e valores, etc., e atento, finalmente, às condições econômicas do réu e considerando que dispõe o artigo 49 do Código Penal, tal como o relator, também com incidência, nesse aspecto. Eu fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes à época dos fatos corrigidos na forma da lei. É como voto. Ministra Rosa. Senhor presidente, assim como vossa excelência, eu parto da pena à base de três anos e quatro meses. Como vossa excelência, aplico o artigo 65.3c do Código Penal, mas, observando o critério quanto à lavagem do acréscimo de um texto, eu chegaria a uma pena definitiva de quatro anos, mais próxima, então, do eminente revisor, porque, de vossa excelência, iria cinco anos. Então, pedindo vênia, eu acompanho o revisor. Ministro Fux. Senhor presidente, a combinação em abstrato é de três a dez anos de multa. Há dez anos é multa, não é? Vossa excelência fixou em três anos e quatro meses e deduziu os quatro meses em razão daquela atenuante genérica. De sorte que há proporcionalidade nessa fixação, tanto que vossa excelência em João Claudino fixou em três anos e seis meses e deduziu os seis meses pela atenuante genérica. Por outro lado, o plenário já estabeleceu como critério objetivo, pelo menos majoritariamente, que a prática do delito em quarenta vezes implica a adoção dos dois terços do aumento de pena. De sorte que eu também fixo a pena que está aproximada do voto de vossa excelência. Ministro Toff. Senhor presidente, quanto à lavagem de dinheiro de Jacinto Lamas, a minha pena final ficou em três anos e seis meses de reclusão e cinquenta e oito dias multa no valor unitário de cinco salários mínimos. De tal sorte que, então, acompanho o revisor. Senhor presidente, neste caso, eu vou acompanhar o voto de vossa excelência com as vênios do ministro. O ministro revisou porque a totalização da pena, neste caso, se aproxima do voto de vossa excelência, uma vez que, ao final, totalizava para mim quatro anos e oito meses, portanto, mais próximo do voto de vossa excelência. Estou fazendo a adaptação, o reajustamento, deixando apenas a justificativa do meu voto. Ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho você, ministro presidente. Ministro Marco Aurélio não vota. Ministro Celso Mendes. Senhor presidente, eu, pelos meus cálculos, a minha pena definitiva, partindo da pena base que a vossa excelência definiu de três anos e quatro meses, aproxima-se, essencialmente, do quântum imposto por vossa excelência. Eu apenas, senhor presidente, apenas por efeito de registro, eu não faço incidir a atenuante. Sim. Eu não faço incidir a atenuante. Mas, quer dizer, chegou a um patamar, um ligeiramente superior, mas eu ajusto esse quântum ao voto de vossa excelência, mas com essa ressalva. Eu também não faço incidir a nenhum registro contra a atenuante. Exatamente. Então, foi fixada para o réu Jacinto Lamas, pelo crime de lavagem de dinheiro, a pena de cinco anos de reclusão, mais 200 dias multa, calculado à base de cinco vezes o salário mínimo vigente na época do fato. Bom. Em relação a esse réu, eu não votei, estava no gabinete que há outro trabalho. A excelência não votou. Quanto à corrupção passiva. Quanto à corrupção passiva, exatamente. Se eu puder votar agora. Pode votar. Eu, a minha pena ficou em dois anos de reclusão, o que também leva à extinção da punibilidade, tal qual o revisor, embora um pouco maior do que a do revisor, mas também, como declara a extinção da punibilidade, eu acompanho o revisor. Sim. Quanto à corrupção passiva, já cinco anos. Eu já via, eu já via proclamado. Não. Então, eu proclamo o resultado. Foi decretada a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime de corrupção passiva cometido pelo réu Jacinto Lamas. Vamos às pendências, senhores ministros. A primeira delas, na votação de hoje, em relação ao réu Enivaldo Quadrado, me chega a informação de que teria havido um empate no Nivaldo Quadrado com relação ao crime de lavagem de dinheiro. Teria havido um empate com relação às duas penas fixadas pelo revisor e o relator. eu fixei em seis anos e nove meses e o revisor em três anos e seis meses. Teriam votado com o revisor a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia e, com o relator, o ministro Celso de Mello, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux. A senção mais benigna, que é a de três anos e seis meses, que eu proclamo em relação ao crime de lavagem de dinheiro praticado pelo réu Enivaldo Quadrado, prevaleceu a sanção de três anos e seis meses. Isso, o revisor, você, você poderia me informar qual foi o dia multa, os dias multa? Onze dias multa. Onze dias multa. Dez salários mínimos com valor unitário. Onze dias multa, a base de dez salários mínimos. Nas sessões passadas, também ficou pendente uma votação relativa a Rogério Tolentino. Ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio. Vindar, se todos estão em condições de votar. Sim. Ministra Carmen. Presidente, como eu havia dito e como havia votado inicialmente, quanto ao esclarecimento que foi feito pela ilustrada defesa do réu, eu votei pela existência de apenas um crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual, vou pedir, venha a vossa excelência, que esclareceu no sentido de que estava votando, considerando 46 práticas e foi dito na defesa que a imputação e comprovação tinha sido de apenas uma, que foi exatamente nos termos de que votei na primeira fase, na fase ainda de conhecimento e de, portanto, condenação, juízo condenatório. Razão pela qual, senhor presidente, eu vou pedir, venha a vossa excelência, para acompanhar a divergência que foi aberta pela ministra Rosa, no sentido de se fixar em três anos e dois meses a condenação. três anos e dois meses, oito meses, então isso, eu anotei como três anos e, mas exatamente nos termos, porque eu considerei apenas aquela prática e exatamente é este o sentido do meu voto que agora tenho na passagem que se transcreve, apesar de, como esclareceu vossa excelência, a Procuradoria Geral ter inicialmente feito referência a 65 práticas, ao final, nas alegações finais, faz referência a 19, vossa excelência considerou 46, entretanto, no meu voto eu fiz o esclarecimento de que a única aceitação que eu tinha era relativa àquele contrato que foi feito pelo Rogério Léonza Tolentino e, posteriormente, dado em forma de três cheques a Simone de Vasconcelos por determinação de Marcos Valério, o que gerou uma prática pela qual eu condenei ou votei no sentido condenatório. E estou, portanto, acompanhando a divergência da ministra Rosa Weber com as vênios de vossa excelência. Ministro Gilmar Mendes. Também, presidente, naquela sentada eu tinha ficado em dúvida quanto a essa imputação de sucessivas práticas, vossa excelência esclareceu, então, que havia essa imputação e que foi assim o julgamento, mas me parece que também aqui há de, pelo que resulta, inclusive, do exame dos autos e da própria descrição em relação a este acusado, que a mim parece adequada a posição, o adequado oposicionamento assumido pela ministra Rosa Weber, de modo que, pedindo vênia, eu a acompanho. Ministro Marco Aurélio. Presidente, acompanho também a ministra Rosa Weber e, no caso, fixo a pena, tendo em conta a operação, a operação referida, em três anos, oito meses, dez dias. E digo que recebi um memorial do advogado, não sei se é o decano das Minas Gerais, o doutor Paulo Sérgio Abreu e Silva, quanto à problemática que vou me reservar para refletir a respeito da pena aplicada considerado crime de quadrilha. E a sua excelência lembra, inclusive, que a vossa excelência fixava a pena no mínimo previsto para o tipo e ela teria sido majorada por ponderação que fiz na assentada para dois anos e três meses. Mas é uma matéria também aberta para deliberarmos a respeito. Então, eu proclamo o resultado. Foi fixado para o crime de lavagem de dinheiro cometido por Rogério Lanza Tolentino, a pena de três anos, oito meses de reclusão e mais dez dias multa. Nos termos do voto, a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu vou pedir vênia à vossa excelência para retificar o meu voto nesse ponto e acompanhar o dissenso iniciado pela ministra Rosa Weber. Então, vejamos agora a situação de Vinícius Samarani, também com relação à lavagem de dinheiro. Ficou faltando colher o voto do ministro Gilmar Mendes, apenas. Silêncio tem a palavra. O presidente já acompanha nesse ponto o voto de vossa excelência. Então, nós temos, é, prevaleceu o voto do relator, cinco anos e três meses de reclusão e dez dias multa para o crime de lavagem de dinheiro do Vinícius Samarani. Ainda com relação a Vinícius Samarani, ficou faltando colher o voto do ministro Gilmar Mendes sobre o crime de gestão fraudulenta. Presidente, nesse ponto, a divergência, inclusive, é muito atenuada. O assinante fica-se em três anos e seis meses. O ministro Rosa Weber, em três anos e quatro meses, eu fico, acompanho o relator, pelos próprios fundamentos. Sim, na relator, relator, prevaleceu. Portanto, três anos e seis meses de reclusão e cem dias multa, a base de dez salários mínimos. Esse é o resultado. E, com isso, nós resolvemos todas as pendências que restavam das sessões anteriores. Passo, agora, a examinar a situação de Henrique Pizzolato. Senhor presidente. Henrique Pizzolato. Senhor presidente. Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Se for questão de fato, sim. Não, é uma questão de ordem, excelência. Uma questão de ordem. Sim, pois não. Foi efetuada uma petição de número 57480, tendo em vista ter sido divulgado o inquérito que está tramitando na 12ª Vara Federal de Brasília, onde está buscando a investigação da coautoria de Cláudio Vasconcelos e de outros diretores do Banco do Brasil, que assinaram a nota técnica junto com Henrique Pizzolato, que é a tese da defesa, que é a decisão colegiada, que muito embora tenha sido negada pelo Ministério Público nesses autos, tem essa investigação. Foi efetuada essa petição para que a defesa tivesse acesso, porque foi quebrado o sigilo bancário, fiscal e telefônico de um dos que assinam a nota técnica, que é o Cláudio Vasconcelos. Inclusive, é o que elaborava a nota técnica. E isso pode trazer repercussão direta. O processo está em sigilo, segundo informações da 12ª Vara, tendo em vista ele ter a vinculação direta com a ação penal 470, porque envolve exatamente esses três ex-diretores, um diretor de varejo que assinava a nota técnica junto com Henrique Pizzolato e os dois gerentes, o executivo da direção de marketing e o gerente executivo de direção de varejo. Então, isso tem uma repercussão direta no resultado, mesmo que em fase de dosimetria, para chegar, pelo menos, à pena mínima. Então, foi requerido a petição, o acesso aos autos e as informações dessa prova, até porque ela corrobora com a tese de defesa. Volto a insistir de que as decisões do Banco do Brasil são colegiadas e que Henrique Pizzolato não tomou nenhuma decisão, nenhum ato de ofício isoladamente. Por isso que as notas técnicas têm apenas o seu de acordo com a assinatura de outros três dirigentes do Banco do Brasil. Então, fiz o requerimento para que tivesse acesso, antes de aplicar a dosimetria, para que, no mínimo, chegue a pena mínima de Henrique Pizzolato, se não uma desclassificação, eventual desclassificação ou absolução da pena futuramente. Mas, nesse momento, pelo menos na zoosimetria, a pena mínima da fixação, a partir desses elementos novos, que esse inquérito, conforme a informação foi dada na reportagem da Folha de São Paulo, esse inquérito foi aberto paralelamente ao inquérito que deu origem à ação penal 470. E a própria CPMI dos Correios, quando definiu o indiciamento, ela requereu o indiciamento dos quatro integrantes, de Henrique Pizzolato, do diretor de varejo, Cláudio Vasconcelos e Douglas Macedo. E só foi indiciado aqui nessa ação, Henrique Pizzolato. Por isso, a questão de ordem e a importância de análise desses documentos para uma aplicação de uma pena justa a Henrique Pizzolato. Agradeço, Vossa Excelência. Esclareço o plenário. Essa suposta questão de ordem foi colocada a mim como relator. Eu já despachei, no dia de ontem, indeferi, porque o senhor Henrique Pizzolato não responde perante o juiz de primeiro grau pelos fatos trazidos aqui agora da tribuna. E, por outro lado, esses outros diretores do Banco do Brasil não foram acusados na ação penal 200 a 470. Portanto, não vejo em que essas duas situações possam estar se sobrepondo. Eu indefiro pela segunda vez, ou melhor, eu já resolvi a questão monocraticamente. O ilustre advogado já deve ter conhecimento da minha decisão. Hoje ainda olhei os autos e aí não tinha nenhum despacho, nem a petição foi juntada aos autos. Foi publicada na data de ontem, sim, a minha decisão, ontem à tarde. E, de outro lado, não há nada, não há porquê nós nos debruçarmos sobre uma questão que tramita, em primeiro lugar, em primeiro grau, apedito do Procurador-Geral como desmembramento desta ação. O Procurador-Geral da República pediu o desmembramento desta ação penal em relação aos outros diretores do Banco do Brasil que supostamente praticaram o crime em coautoria com o senhor Henrique Pesolato. A ação tramita em primeiro grau e não vejo qualquer interferência nesta ação penal que já foi decidida no mérito. Nós estamos apenas fixando a pena. Só a questão de fato, Excelência, se vossa Excelência me permitir... Se for para tratar do mesmo assunto, eu indefiro. Só para esclarecer que a investigação, conforme foi informado pelo Procurador na matéria, visa exatamente a participação de coautoria na liberação dos fundos do ISANET, ou seja, que são as mesmas notas técnicas assinadas. O senhor Henrique Pesolato não é parte desta investigação que tramita no primeiro grau. Logo, a sua situação em nada interfere, nem nada deve ser mudado aqui. Trata-se do crime de corrupção passiva, item 3.3, A.1. A pena é de reclusão de 1 a 8 anos. Cuida-se do recebimento de propina pelo então diretor de marketing do Banco do Brasil, no montante de R$ 326.660,00, oferecida pelos administradores da DNA Propaganda, Correios Marcos Valérico, Cristiano Paz e Ramon Rolebal. A culpabilidade do réu, neste caso, apresenta-se bastante elevada, uma vez que Henrique Pesolato, como ficou bem demonstrado ao longo do meu voto, manteve os contatos diretos com o réu Marcos Valério, chegando a receber uma ligação em seu telefone pessoal para se dirigir ao Banco Rural e receber a vantagem indevida paga pelos sócios da empresa DNA Propaganda. Em troca da prática de atos de ofício de caráter criminoso. Aliás, o réu chegou a participar de reunião no Banco Popular do Brasil, criado no princípio do ano de 2004, época do crime agora em julgamento. Reunião essa, da qual também resultou a contratação da agência dos acusados Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebal. Também é de se salientar que, segundo a testemunha da Névita Ferreira, o acusado Pesolato era quem realmente se ocupava do contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil. Tendo em vista o contexto da prática criminosa, eu considero que a culpabilidade do acusado Henrique Pesolato é maior do que a mínima prevista pelo tipo penal em julgamento, no que se refere à sua atuação para o recebimento do montante de R$ 326 mil em seu próprio benefício. O acusado Henrique Pesolato não apresenta antecedentes criminais e não é possível elevar a pena com base em sua conduta social e na sua personalidade. Os motivos do crime de corrupção passiva também são altamente reprováveis. O réu pretendia obter vantagem indevida de cunho patrimonial e ainda conferir aos réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebal uma fonte de recursos públicos que abasteceria o caixa de suas empresas para posterior utilização no esquema criminoso já visto nesses autos. Vale se salientar ainda que Pesolato trabalhou no comitê financeiro da campanha do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2002 sob a coordenação do réu Delúbio Soares, ou seja, exatamente no período em que Marcos Valério passou a frequentar as sedes do Partido dos Trabalhadores. As circunstâncias dos crimes também são mais graves do que aquelas que permitiriam a aplicação da pena mínima. No caso, o ex-diretor de marketing do Branco do Brasil recebeu quantia elevada em espécie da DNA propaganda e deu ordens a um subordinado, o senhor Luiz Eduardo Ferreira da Silva, a fim de que este recebesse a propina em seu lugar. Vale se salientar também que no período o réu Henrique Pesolato ocupava várias funções públicas importantíssimas, como a de presidente do Conselho Deliberativo do Banco do Brasil e de conselheiro da Embraer. Segundo o próprio Pesolato, declarou, no período dos fatos, os seus rendimentos ou vencimentos alcançavam a quantia de R$ 40 mil por mês no ano de 2005. Nessas circunstâncias, a prática de um delito de corrupção passiva se revela ainda mais reprovável. As consequências do crime de corrupção passiva também se mostram desfavoráveis, uma vez que o pagamento de propina contribuiu para a instalação de uma vasta engrenagem de desvio de recursos públicos para os fins almejados pelo partido do acusado, bem como para a prática sistemática de vários outros delitos. No caso específico dos crimes narrados no capítulo 3 da denúncia, este plenário considerou aplicável a pena anterior à Lei 10.763, de 2003, decisão à qual eu aderi. Assim, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, que são desfavoráveis ao acusado, eu fixo a pena base em dois anos e dez meses de reclusão. A Corte também decidiu que incide no caso a causa especial de aumento estabelecida no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, que estabelece o seguinte, Parágrafo 1º, a pena é aumentada de um terço se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Com efeito, o acusado Pisolato renovou o contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, em consequência da vantagem indevida, e o fez ilegalmente, como nós já vimos. Eu, portanto, em consequência disso, aumento a pena da terça parte, alcançando três anos e nove meses de reclusão. Além disso, incide também a causa especial de aumento estabelecida no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, que é o caso do Banco do Brasil, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Com efeito, Henrique Pisolato ocupava a função de diretor de marketing a atrair a aplicação da causa de aumento de acima mencionada. Aumento, pois, a pena de terça parte para cinco anos de reclusão, com mais 200 dias multa, cada um no valor de dez vezes o salário mínimo vigente à época do fato, tendo em vista o preceito secundário do artigo 317 do Código Penal e o disposto no artigo 60 do Código Penal quanto aos critérios especiais da pena de multa, que deverá ser atualizada. Ante o exposto pela prática do crime de corrupção passiva narrado no capítulo 3.3a.1 da denúncia, eu condeno Henrique Pisolato à pena de reclusão de cinco anos e mais 200 dias multa no valor de dez salários mínimos cada, contante vigente à época do fato. É como voto. Ministro Ricardo Lewandowski. Sr. Presidente, eu verifico inicialmente que o réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, não existem elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado, ao menos nos autos. Porém, as circunstâncias, os motivos, as consequências dos crimes e a culpabilidade do réu autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal. Eu destaco que o réu utilizou-se do mesmo modus operandi por diversas vezes, a fim de praticar crimes contra a administração pública, corrupção ativa e peculato, e contra a própria sociedade, lavagem de dinheiro, o que leva a crer que faria disto um meio para enriquecimento ilícito à custa da réu pública, e valendo-se, inclusive, da posição privilegiada que ocupava na estrutura do banco, que V. Exª também salientou. Eu, então, Sr. Presidente, com relação ao crime de corrupção passiva, eu entendo, tal como fiz já anteriormente, que deve ser aplicada a redação original do artigo 317 do Código Penal, anterior à alteração implementada pela Lei 10.763, de 12 de 11 de 2003, que majorou a pena de reclusão deste delito de 2 a 12 anos e mais multa. O Ministério Público, as Folhas 5.672, volume 27, destacou que a propina que este réu recebeu como contrapartida pelos benefícios ilicitamente proporcionados às empresas, dos quais Marcos Valério era sócio, e que importaram na quantia de R$ 326.660,67, esta importância foi, de fato, paga em 15 de janeiro de 2006. Mas a vantagem indevida oferecida ao réu Henrique Pisolato, que beneficiou a empresa DNA Propaganda, se deu nas seguintes situações, conforme acentuou o parquê, e eu destaco isso entre aspas, prorrogação do contrato de publicidade mantida com o Banco do Brasil no período de abril a setembro de 2003. A empresa DNA foi uma das vencedoras do certame realizado pelo Banco em 2003 para execução do serviço de publicidade dessa instituição. Foi selecionada, sem qualquer processo licitatório, para execução do serviço de publicidade do Banco Popular. E recebeu a título de antecipação e sem a dívida contraprestação, um montante aproximado de R$ 73 milhões por intermédio da companhia gestora do fundo VisaNet. Se está as folhas, R$ 5.673, volume 27. Portanto, na verdade, o ilícito foi praticado na vigência da lei mais benéfica. E digo ainda, vale registrar nesse sentido, ter sido comprovado nos autos que a primeira transferência do fundo VisaNet para a empresa DNA Propaganda, de propriedade do Correio, Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz, e que configurou o desvio por ato de responsabilidade de Henrique Pizzolato, se deu em 19 de junho de 2003, sendo o valor correspondente a R$ 23,3 milhões. Desse modo, a corrupção passiva consumou-se anteriormente à efetiva entrega da contraprestação indevida, bastando verificar, como foi afirmado pelo próprio órgão acusador, que Henrique Pizzolato favoreceu a empresa DNA Propaganda de abril a setembro de 2003. Pois não? Eu tenho a impressão de que o relator levou em consideração essa lei anterior. Levou, não é? Pois é, é que são tantos dados, se eu não me ativar ao meu texto, eu vi que o iminente relator se adequou ao entendimento da Corte, assim como eu também o faço, quando entendo que devo, mas é que estou me atendo aqui ao texto para não me perder. Assim como afirmei na 12.3 do Correio Marcos Valera, em relação ao crime de corrupção ativa, a corrupção passiva também é crime formal de consumação instantânea. Trago a lição de Fernando Capês, não é necessário que o particular efetivamente entregue a vantagem devida para que o crime se repute consumado. Também se prescinde que o funcionário, ao aceitar a promessa, posteriormente recebe a vantagem. Dessa forma, agora já ingressando na dosimetria, considerando a data do ato caracterizador da corrupção, aplica-se a redação original, cuja pena era de um ano a oito anos de reclusão. E, então, e aqui valendo-me dos fundamentos que acabei de enunciar, quanto, enfim, às circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, eu fixo a pena base acima do mínimo legal em oito meses, acresço a pena mínima de um ano, oito meses de reclusão. Portanto, nesta primeira fase, eu estabeleço a pena no patamar de um ano e oito meses de reclusão, mais 16 dias multa. Na segunda fase de aplicação da pena, constato que não há incidência de circunstâncias agravantes, prejudiciais ao condenado ou atenuantes que possam favorecê-lo, razão pela qual permanece inalterada a sanção nesta fase. Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que incide na espécie a causa de aumento de pena previsto para o primeiro do artigo 317 do Código Penal. E reconheço a presença dessa causa de aumento de pena, assim como fez o relator. E, portanto, aumento a pena a que cheguei em um terço, o que eleva a reprimenda para dois anos e seis meses de reclusão, mais 21 dias multa. Não existem causas de diminuição de pena. Esclareço que deixo de aplicar a causa de aumento prevista no parágrafo 2º do artigo 327, tendo em conta o disposto no artigo 68, parágrafo único do mesmo Códex. Ante o exposto fixo, definitivamente, a pena para o crime. Previsto no artigo 317 do Código Penal com relação a esse réu, em dois anos e seis meses de reclusão, mais 21 dias multa, estabelecendo o valor unitário também em 10 salários mínimos. É como voto. Sra. Excelência, não faz incidir a causa especial de aumento do 327? Não, parágrafo 2º, tendo em conta o artigo 68. Instrução de direção. Está acionando o parágrafo único. Parágrafo único, o próprio plenário já tinha decidido isso. É, porque... Não, parágrafo único. É o concurso de duas causas de aumento, sendo certo que uma delas está na parte especial. Então, o Código não inibe que haja incidência de duas causas de aumento da parte geral. Eu tinha feito uma anotação nesse sentido, porque realmente o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal rege a situação em que concorrem duas ou mais causas de aumento de pena. Agora, causas de aumento de pena previstas na parte especial. Neste caso, ambas as causas estão previstas na parte especial. O parágrafo 1º do artigo 317 e o parágrafo 2º do artigo 327. Quer dizer, ambos estão. E quando há este concurso de causas de aumento de pena, desde que ambas previstas, como na espécie, na parte especial do Código Penal, parágrafo 1º do artigo 317 e parágrafo 2º do artigo 327, na verdade, isso, nessa terceira etapa do processo de dosimetria penal, justifica que incida apenas uma das causas, em face até mesmo da própria literalidade do texto normativo em matéria de sanção, de sancionamento penal da conduta. Quer dizer, a rigor, não se poderia considerar ambas as causas de aumento, porque ambas as causas de aumento, neste caso, nesta situação, neste contexto, acham-se previstas ambas na parte especial do Código Penal. Diversa seria a situação, como diz o eminente ministro Luiz Fux, se se cuidasse de uma causa especial de aumento de pena, prevista na parte especial, e de uma causa geral de aumento de pena, como ocorre em relação à continuidade delitiva, que se acha prevista na parte geral do Código Penal, mas não é o caso. A mim me parece, quando o eminente ministro relator evoluía na leitura do seu voto, chamou-me a atenção esse aspecto, eu até fiz aqui algumas anotações, exatamente a partir do ponto agora salientado pelo eminente ministro revisor, pelo ministro Lewandowski, no sentido de que, havendo o concurso de duas ou mais causas de aumento de pena, desde que ambas estejam previstas na parte especial do Código Penal, neste caso, incidirá somente uma delas. É o que me parece. É a conclusão que eu chego. É porque o plenário, na verdade, já havia se manifestado em relação a uma dessas... Primeiro, o artigo 317, que é a parte especial, que é a própria caracterização. Eu reformulo o meu voto, então, nesse sentido, o que faz com que, de acordo com a pena-base que eu fixei, ficaria em três anos e nove meses, retirando, portanto, essa segunda causa de aumento. Nossa divergência é pequena, então, senhor presidente, relator, eu cheguei a dois anos e seis meses de reclusão, mas... Não, porque, veja bem, a pena-base, dois anos e dez meses. Com essas duas causas, parágrafo 1º do artigo 317, não aplicando o parágrafo 2º do artigo 317. Aumentando de um terço, daria três anos e nove meses. Como são causas que são idênticas, um terço, caso contrário, prevaleceria, nesse concurso de causas especiais, a causa que mais aumentasse, mas não é o caso, porque ambas são idênticas, um terço. São idênticas, são idênticas. E eu estou adotando... Vossa senhora, você chega a outro número? Não há três anos? Não, não. Estava lendo exatamente como... Três anos, nove meses. Com a outra causa, ficaria cinco, né? A dúzia, há três anos e nove meses. Alguém chega... Né? 317 para... E aí o total fica... O total. Três anos e nove meses. Ministra Rosa. Senhor presidente, eu estava tendo... Na verdade, eu fixei na minha dosimetria, como pena base, dois anos e seis meses. Acresci, não há atenuantes nem agravantes, então, na terceira fase, eu acresci a causa especial de majoração do artigo 317, parágrafo 1º, do Código Penal, mais um terço. E cheguei a três anos e quatro meses. Exato. Você me permite uma indagação? Acionando também o 68. Você partiu da pena de um ano ou de dois anos? Dois anos. Eu parti da pena de dois anos. Mas nós, data vênia, estamos entendendo que se aplica a lei... Não, não, perdão, perdão. Com relação à lei de regência, eu parti da anterior, de um a oito anos. E chegou a dois anos e... E fixei como pena base dois anos e seis meses. Ah, pois não. Acresci aos dois anos e seis meses a falta de agravantes ou atenuantes, só a causa de acréscimo do 317, parágrafo 1º. Essa é a minha... Chegou a um total de três e quatro. Três anos e quatro meses. E de V. Exª, foi três anos e nove meses. Tal qual a ministra Rosa, a minha também chegava a três anos e quatro meses. Então, acompanhe a V. Exª. O que é a ministra Rosa? A ministra Carmen? Presidente, o meu cálculo chegava a três anos e quatro meses, razão pela qual aproximando mais o de V. Exª, acompanhe a V. Exª. Ministro Gilmar Mendes? Eu fiz também a pena base em dois anos e seis meses, aumento de um terço, base de 317, parágrafo 1º. Chegava a três anos e quatro meses. E, portanto, acompanhe. Acompanhe o relator. Ministro, agora é? Presidente, consideradas as circunstâncias judiciais, peço vênia aos colegas que dele divergem para acompanhar o revisor. Fixo a pena base em um ano e oito meses. Quanto às duas causas de aumento, o direito penal é avesso à sobreposição. entendo o verbo utilizado no parágrafo único do artigo 68 não como uma simples faculdade do juiz de observar ou não observar as duas causas de aumento. A meu ver, a interpretação cabível exclui a duplicidade. E não temos como enquadrar aquela segunda causa de aumento do 327 como circunstância agravante, porque não está prevista no rol das circunstâncias agravantes. Se fosse possível, muito bem, caminharíamos nesse sentido na fase anterior, ou seja, na segunda etapa da fixação da pena. é o que eu assento quanto ao alcance do 68, parágrafo segundo do Código Penal. O juiz poderá, o juiz observará o afastamento, portanto, da duplicidade. E aí, considero a causa prevista no parágrafo primeiro do artigo 317 e majoro a pena base de um ano e oito meses em um terço e chego ao resultado preconizado pelo revisor de dois anos e seis meses. É como voto. E 21 dias multa. Ministro Celso Melo. Senhor presidente, eu aplico, quer dizer, inicio a operação de dosimetria considerando considerando o preceito sancionador vigente em momento anterior ao da edição da lei 10.763-2003, tal como a V. Exª salientou. Acompanho, V. Exª, Sr. Presidente, na definição da pena base, tendo em vista os diversos fatores que configuram a gravidade das circunstâncias judiciais referidas no artigo 59 do Código Penal. Portanto, defino a pena base, como V. Exª fez, em dois anos e dez meses de reclusão. Faço incidir apenas uma única causa especial de aumento de pena em face da expressa regra inscrita no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. Você também entende que não é uma faculdade de juízo. Não, não, eu entendo que, nesse caso, há apenas uma só incidência, uma só incidência. Diversa seria a situação se concorressem causas especiais e causas gerais de aumento, mas a regra é muito clara. E, no caso, como ocorre, há um concurso de duas causas especiais de aumento. A parte especial, mas, no linguajar, pelo menos, popular, conduziria à existência de uma faculdade. Aí, nós poderíamos, segundo o rigor maior ou menor do juiz, ter a observância das duas causas ou de uma apenas. E passaria até o julgamento a ganhar um sabor lotérico, conforme a distribuição do processo a este ou aquele juiz, e se teria a inobservância da legalidade estrita, da vinculação do juiz. Exatamente. Vossa Excelência acentuou o ponto que é realmente nodal. Em matéria de imposição penal, há de prevalecer esse critério essencial, que é o da legalidade estrita. legalidade estrita. Em consequência, senhor presidente, e pedindo o Vênia para acompanhar a Vossa Excelência nesse ponto, eu, então, aumento a pena base que é de dois anos e dez meses em um terço, alcançando e tornando definitiva a pena de três anos e nove meses de reclusão. Eu tenho a impressão de que esse é o quântum alcançado por Vossa Excelência. não é mesmo? Sim. E sem prejuízo da imposição da sanção pecuniária nos termos também preconizados no voto que Vossa Excelência proferiu. o voto do eminente revisor, o total da pena fixada pelo eminente revisor ficou, hein? Ministro Lewandowski? Ministro Lewandowski? Eu cheguei... Vossa Excelência... Eu cheguei a dois anos e seis meses de reclusão, mas 21 dias multa e o valor unitário da multa coincide com o de Vossa Excelência. Olha, nós temos aqui mais uma vez, me parece, o ministro Peluso deixou o seu voto. Que tem que ser considerado. Tem que ser considerado. E o voto de Sua Excelência se aproxima do voto do ministro revisor. dois anos e seis meses... Você aproxima? Não, é idêntico ao voto do revisor. Dois anos e seis meses. Então, nós temos o voto do ministro Peluso, o voto do ministro Marco Aurélio, o ministro revisor, o ministro da Rosa. Não? Não. A senhora acompanhou? Está mais próximo. Mais próximo de Vossa Excelência. Então, por exemplo, o voto de Vossa Excelência. Pela aproximação. Três. fixada. O acompanhou? Sim. Sim, porque eu cheguei a três anos e quatro meses. Três anos e quatro meses. Está próximo. É mais próximo do ministro. Então, temos... Sua Excelência o acompanha. Porque senão nós teríamos a inspeção e considerado talvez o enfoque do voto médio, nós teríamos o empate e a solução mais benéfica seria... Na verdade, nós temos uma maioria. do voto. Acompanha o relatório. Cinco votos. Cinco votos. Mesmo que ela votasse... Então, proclamo o resultado. foi estabelecida a pena de três anos e nove meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva a que foi condenado o réu Henrique Pisolato. mais 40 dias multa no valor de 10 salários mínimos. Passos. Passos a examinar a condenação desse mesmo réu pelo crime de peculato, cuja pena vai de dois anos, de dois a doze anos de reclusão e multa. não houve divergência. Não houve divergência nesse caso. Trata-se do desvio de dinheiro público consistente, primeiro, na apropriação indevida de vantagens contratuais pertencentes ao Banco do Brasil, no caso, as vantagens denominadas bônus de volume, que totalizaram quase 3 milhões de reais, e, em segundo lugar, desvios de recursos oriundos da participação acionária do Banco do Brasil no fundo Visanet, mediante quatro atos praticados pelo senhor Henrique Pisolato, que autorizou transferências de recursos no montante de 74 milhões para a conta da DNA Propaganda. continuidade deletiva entre os crimes de, entre esses crimes de corrupção. Não, nós estamos tratando do crime de peculato. Houve um pequeno erro aqui na minuta que fala de corrupção ativa. É aplicável, portanto, o artigo 71 do Código Penal, e não a regra do concurso material. Tendo em vista este preceito do artigo 71, eu deixo de acolher o pedido da acusação, no sentido do reconhecimento da existência de concurso material de delitos. Culpabilidade apresenta-se bastante elevada, uma vez que Henrique Pisolato, conforme foi mostrado de forma detalhada no voto, atuou pessoal e diretamente na execução dos crimes, autorizando os repasses de quase 74 milhões de reais para a empresa de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, bem como abdicou do dever específico de exigir a devolução ao Banco do Brasil das vantagens pagas à DNA Propaganda por prestadores de serviços do banco a título de bônus de volume. O acusado não apresenta antecedentes criminais, além disso, com relação à sua personalidade e conduta social, nada a acrescentar. Já os motivos do crime de peculato são os normais da espécie. As circunstâncias dos crimes são desfavoráveis. No caso, o acusado efetuou repassos vultosos no custo da execução de contratos por ele assinados, utilizando-se da ambiência funcional que lhe era proporcionada pela entidade estatal de que era diretor em modo de execução que transformou o Departamento de Marketing do Banco do Brasil em verdadeira central chanceladora de ilicitudes. As consequências dos crimes também se mostram mais graves do que o mínimo previsto para o tipo penal, tendo em vista os montantes desviados, que produziram danos financeiros gravíssimos ao bem jurídico protegido em conduta de reprovabilidade tal que se afasta bastante do mínimo combinado pelo legislador. Assim, as circunstâncias judiciais são bastante desfavoráveis ao réu Henrique Pizzolatto, razão pela qual eu fixo a pena base em três anos e nove meses de reclusão. Aplica-se a causa especial de aumento do 317, 327, parágrafo 2º do Código Penal, a qual, por se fundar no mesmo fato, conduziria a bis in idem. Diz lá o dispositivo, parágrafo 2º, A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Aumento, portanto, a pena em um terço em razão deste dispositivo. Deixo de aplicar, embora conste da minuta, aplica-se ainda a causa de aumento relativo à continuidade delitiva na fração de um sexto. É que aqui, na verdade, são duas causas. Uma é geral e a outra é especial. E a outra é especial. Então, não incide a regra do parágrafo único, a regra limitadora. Quatro ordens, não é? Eu estou aumentando em um sexto. O que perfaz um total de cinco anos e dez meses de reclusão e mais 220 dias multa. É como o voto, senhor presidente. É como o voto. É a falta do hábito, não é? Ministro, revisou. Pois não. Mas agradeço a você fazendo muito bem, a vossa excelência. Eu não o vi ainda de pé. Eu não diria o mesmo. A minha espinha, mas... Não é? Já que, vossa excelência, é o Diz. Diz, o 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 Diz. Senhor presidente, nós temos dois crimes de peculatos a considerar. E eu digo, então, que a pena prevista para este crime, que está capitulado no artigo 312 do Código Penal, está compreendida entre dois anos e... entre dois e doze anos de reclusão mais multa. Quanto aos crimes de peculato, no caso do bônus de volume e do Visanete, entendo tal como vossa excelência, deve ser aplicada continuidade delitiva prevista no artigo 31 do Código Penal, tendo em vista que praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, fixa a pena base em oito meses acima do mínimo legal, que passa a ser de dois anos e oito meses de reclusão, acrescida de treze dias multa. Na ausência de atenuantes e agravantes, mantenho a pena no mesmo patamar, na segunda fase da dosimetria. Inexistentes quaisquer causas de diminuição, mas presente a causa genérica de aumento de pena prevista no 71 do Código Penal, exaspera a pena em um sexto, interessante, aqui a fração de um terço, um sexto, mas aqui o extenso é um terço, tendo em conta os dois crimes de peculato, para fixá-la em três anos e um mês de reclusão mais doze dias multa. Na terceira fase de aplicação da pena, eu, como deixo de aplicar a causa especial de aumento previsto no parágrafo segundo do artigo 327 do Código Penal, para não incorrer em bis em ire, no tocante às considerações que já lancei, e então eu torno a pena definitiva, senhor presidente, para esse crime em três anos, um mês de reclusão, perdão, um ano, um mês e dez dias de reclusão. Três anos, um mês e dez dias de reclusão, mais doze dias multa. Eu conferi aqui. É, dois anos e oito meses, dois anos e oito meses. É, senhor presidente, realmente eu apliquei um sexto e, então, o calco correto, estou conferindo com a tabela, é três anos, um mês e dez dias de reclusão, mais doze dias multa, porque eu parti de dois anos e oito meses. Ministra Rosa. Presidente, eu estava vendo a quem que eu iria acompanhar, porque eu paro de uma pena base, não de três anos e nove meses, como vossa excelência, mas de três anos e quatro meses, sem agravantes ou atenuantes, aplico a causa especial do artigo 327, parágrafo segundo, do Código Penal, e depois acresço ainda, desespero em um sexto pela incidência do artigo 71 e chego a cinco anos, dois meses e cinco dias de reclusão. Então, eu acompanho vossa excelência, porque estou mais próximo do voto de vossa excelência. Senhor presidente, também, aqui a reclusão é de dois a doze anos. Vossa excelência fixa, pelas circunstâncias judiciais negativas, a pena base em três anos e nove meses. Essa causa de aumento de pena, ela não é, não representa o bis in idem, porque nem todo funcionário público exerce cargo de direção. Ele pode ser funcionário público e não exercer cargo de direção. Daí a incidência da causa de aumento. E a continuidade delitiva, que significa uma mitigação do concurso material pleiteado pelo Ministério Público, e vossa excelência aplica o percentual de aumento já deliberado pelo plenário, como aplicável na espécie por duas, pela parte de dois especulados. Eu acompanho vossa excelência. Ministro Dias Tau. Senhor presidente, também aqui a dosimetria que eu preparei se aproxima mais do voto de vossa excelência, embora menor. Acompanho vossa excelência. Ministro da Carmen. Presidente, peço bem, o ministro revisou, mas acompanho vossa excelência fazendo o reajuste pela aproximação. Ministro Gilmar Lênis. Também, presidente. Eu estava com uma situação um pouco menor, mas tendo em vista, inclusive, os acréscimos feitos. Eu acompanho vossa excelência. Ministro Marconé. Presidente, a divergência entre relator e revisor, fora a pena de multa, diz respeito tão somente à pena base. Não é isso? Sim. Vossa excelência fixa em três anos e nove meses, considerado balizamento dois a doze. Dois a doze anos. Presidente, ante as circunstâncias judiciais, peço bem, a vossa excelência, para acompanhar o revisor, fixando em dois anos e oito meses. Ministro Celci. Senhor presidente, eu acompanho a vossa excelência, peço bem, para acompanhar a vossa excelência, senhor presidente. Primeiramente, salientando que, no caso, não incide a regra, a norma limitadora do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, pois as causas de aumento de pena na espécie são previstas, uma, na parte geral do Código Penal, é aquela que concerne ao crime continuado, e a outra, na parte especial, parágrafo segundo, do artigo 327 do Código Penal. Portanto, é possível este concurso de causas de aumento. Uma é causa geral, outra é causa especial. De outro lado, a mim também, não me parece, com toda a vênia, incompatível, muito menos, entendo não se configurar um bis in idem, em decorrência da aplicação da causa especial de aumento previsto no parágrafo segundo, do Código Penal, pois o objetivo é precisamente sancionar de modo particularmente mais gravoso o comportamento de quem, equiparado penalmente a funcionário público, detém função de direção em empresas governamentais ou em instituições que se qualifiquem como o Banco do Brasil, sociedade anônima, como sociedades de economia mista. E é precisamente o caso. E esta corte, o plenário desse tribunal, já entendeu perfeitamente legítima a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo segundo do artigo 327 do Código Penal, a agente público acusado de peculato. Precisamente, é o caso de que se cuida. E eu me refiro ao inquérito 1769 do Distrito Federal, apreciado em série originária por esta Suprema Corte no dia 1º de dezembro de 2004. Portanto, Sr. Presidente, eu, acompanhando o voto de V. Exª, a ele, adiro integralmente. ... do aumento do voto geral se faz em torno da multa e também da pena base. Agora, sob o ângulo da culpabilidade das circunstâncias judiciais, é preciso que consideremos o todo, ou seja, nós estamos aplicando a causa de aumento por ser ele a época do crime era diretor do banco. Era mais do que diretor, ele era diretor e era membro de conselhos, de empresas importantes. Aqui, neste caso, aconteceu algo inusitado. O ministro César Peluso cindiu as duas imputações e fixou penas diferentes para cada uma delas, o que deu um total. Ele fixou para o primeiro peculato relativo ao bônus de volume, dois anos e seis meses. Já com relação ao Visanet, ele fixou em três anos e quatro meses, o que deu um total de quase seis anos. Quase seis anos. Então, prevaleceu, no caso, o voto do relator, cuja pena era de cinco anos de reclusão, mas 220 dias multa à base de dez salários mínimos vigentes. Cinco anos e dez? Não. E dez meses? Não. Cinco anos e dez meses? Cinco anos e dez meses. Acho que o voto de vossa excelência. Bom, então, cinco anos e dez meses. Sim, sim, sim. Do ministro César Peluso. Três anos e nove meses mais um terço, cinco anos e dez meses. Também? Dois anos. Presidente, o voto foi consignado. Foi consignado o voto do ministro César Peluso. Presidente, eu queria apenas fazer um esclarecimento. Sim. Eu acho muito importante a manutenção da coerência, a explicitação, enfim, da dosimetria. Eu, num determinado ponto do meu voto, não vai alterar nada o resultado. Eu apenas estou dizendo o seguinte, eu não estou aplicando a causa especial de aumento prevista no parágrafo segundo do artigo 327 do Código Penal, que é o seguinte, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgãos de administração direta, sociedade economista ou empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Por que é que eu não estou aplicando esta causa especial de aumento? Porque na fase do artigo 59, vossa excelência e os eminentes pais vão se recordar, eu sublinhei, enfatizei o fato de que a culpabilidade dele era maior exatamente por ocupar um cargo de relevo da administração do banco, inclusive disse que nesse sentido acompanhava as ponderações de sua excelência o relator. Então, entendi que não podia, por ter utilizado esses argumentos na fase do artigo 59, utilizá-los novamente aqui no artigo 327, parágrafo 2º, para não haver um bis em idem, recordando, pelo menos no que me concerne, que muitas e muitas vezes nós, nas turmas, quando se considera numa das fases subsequentes da primeira fase, argumentos já considerados ou já incluídos na argumentação, quando o juiz pondera as circunstâncias judiciais do artigo 59, nós glosamos. Então, esta é a explicação que eu trago aos eminentes pais. Eu acho que a importante explicação que vossa excelência oferece, mas lendo o voto eminente relator, mesmo que consideremos os outros fatores que, enfim, dão substância a este juízo negativo, não é, quanto às circunstâncias judiciais, eles são bastantes por si apenas para legitimar para legitimar essa particular exasperação, mesmo não considerando, e eu pessoalmente não considero, aí sim, para evitar uma dupla incidência, não é, digamos, o fato de ele ostentar, quando da prática delituosa, a condição de, o exercício de uma função de direção em sociedade e de economia mista, mas os demais fatores, tais como expostos pelo eminente relator, quer dizer, justificam ou legitimam este juízo de desvalor em torno do comportamento deste réu em particular, especialmente as consequências do delito, a motivação. Permite, quer dizer, essa interdição a que se refere o ministro Lewandowski desse possível besinídem, haveria se essa circunstância apontada como causa de aumento já figurasse como elementar do tipo, porque de outra forma nunca vai ser possível aplicar esse parágrafo segundo, toda vez que se levar em consideração para o juízo de reprovação que o imputado ou o denunciado exercia o cargo de direção. E elementar do tipo, no caso, é a condição de funcionário público. Por isso que eu digo, eu quero frisar, ministro Fugues, eu não estou fazendo crítica a quem quer que seja, nem ao voto do eminente relatório, eu estou apenas dizendo que, como eu considerei esse fato para agravar realmente a pena e o fiz de forma, a meu ver, inusitada para a minha dosimetria nesta primeira fase do artigo 59, eu apenas excluí esta outra agravante porque já utilizei anteriormente. Eu tenho a impressão de que o eminente relator certamente apoia-se nos outros fatores configuradores das circunstâncias judiciais negativas para justificar essa particular exasperação da pena básica. O relator não potencializou o cargo de diretor do banco. Não. Não, não. E há um destaque muito especial no voto do relator para os fatores pertinentes à culpabilidade, vale a dizer, o grau de reprovabilidade da conduta punível, aos motivos do crime e às consequências. Portanto, quer dizer, são fatores que legitimam plenamente este juízo de desvalor altamente negativo que pode legitimar como de fato legitima esta particular exasperação da pena base. Passo, acho que é importante que isso fique claro para que depois não se alegue realmente a preocupação do ministro do servidor é essa um bis in idem que na verdade não ocorre. Não ocorre. O último crime pelo qual foi condenado o réu Henrique Pisolato foi o crime de lavagem de dinheiro. As circunstâncias judiciais da prática desse crime de lavagem de dinheiro são as normais do tipo penal em julgamento tendo o réu se valido das etapas finais do mecanismo engendrado por Marcos Valério e seus sócios juntamente com o Banco Rural para viabilizar o pagamento de propina com dinheiro de origem criminosa. Assim, eu fixo a pena base no mínimo legal em três anos de reclusão e 110 dias multa tendo em vista que relativamente a pena de multa combinada no preceito secundário do tipo penal do artigo 1º da lei de lavagem de dinheiro devem ser observados os critérios especiais da pena de multa. O valor unitário da multa será o de dez vezes o salário mínimo vigente na época do fato montante esse que deverá ser atualizado a falta de atenuantes ou agravantes bem como de causas de diminuição ou de aumento distintas das elementares do tipo penal de lavagem de dinheiro eu torno definitiva a pena a pena que é de três anos de reclusão e 110 dias multa e tendo em vista a necessidade de ressacir os valores lavados pelos réus e prevenir a repetição do ilícito e considerando ainda todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena e o decreto em primeiro lugar a perda em favor da união dos bens direitos e valores objeto do crime bem como do produto de qualquer bem ou valor que constitua proveito extraído da prática criminosa e em segundo lugar a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza bem como de diretor de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo nono da lei eminente revisor senhor presidente eu queria um esclarecimento de vossa excelência vossa excelência está fixando a pena base em três anos no mínimo no mínimo no grau não está estabelecendo nenhum aumento vossa excelência está entendendo que as circunstâncias os motivos a culpabilidade são todos favoráveis ao réu não são favoráveis elas são as naturais as naturais pois não eu então vou eu tinha eu tinha eu tinha fixado uma pena base acima do mínimo fazendo algumas considerações mas eu reformulo no meu voto para acompanhar o voto do eminente relator coincidindo portanto na pena final de três anos de reclusão mais doze dias multa mas a minha multa é sempre provisória senhor presidente porque eu vou depois me adaptar ao pensamento plenário com enfim com critérios que ainda estou elaborando então também eu eu me adeco a solução a que chegou vossa excelência e fixo em três anos também mas eu eu assinalo ao plenário que o ministro Peluso chegou a um resultado diferente de três anos e nove meses de reclusão e 60 dias multa no valor de um salário mínimo eu tinha chegado a três anos e oito dias e oito meses de reclusão mas eu reformulo porque entendo tal como vossa excelência e na verdade até a questão da lavagem ainda vou me permitir uma segunda reflexão sobre ela porque ele recebeu de um office boy em casa propina enfim sigo meditando mas mas por enquanto também eu me adequo a solução dada por vossa excelência que eu acho mais concentrânea para o caso presidente se a ministra rosa e os que me antecedem permitisse como eu disse ontem a vossa excelência eu precisei de antecipar a nossa sessão do TSE em virtude exatamente da aposta de vossa excelência estamos a 15 minutos se eu pudesse antecipar eu vou colocar em votação agora a lista caso vossa excelência a lista do TSE o nosso problema é só logo em seguida eu teria eu tenho todo interesse nosso problema é o horário lá mas enfim eu antecipo o voto só porque de toda sorte tomo algumas providências e tento ver se como o eminente relatório e o eminente revisor estão de acordo eu estou também de acordo acompanhando eu só ainda adiciar alguma divergência então só vou deixar uma ressalva para a questão de coerência nós já julgamos aqui alguns delitos de lavagem no mesmo contexto e nenhum deles ficou na pena mínima três anos e seis meses três anos e quatro meses então eu tenderia acompanhar o voto do ministro Peluso Peluso estão fixada a pena de três anos de reclusão para mais três anos de reclusão cento e cento e dez dias multa no valor de dez salários mínimos para o crime de lavagem de dinheiro a que foi condenado o réu Henrique Pisolato passo em seguida leio o ofício encaminhado pela excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia presidente do Tribunal Superior Eleitoral endereçado ao nosso ex-colega ministro Carlos Brito tendo em vista o disposto no inciso segundo do artigo cento e dezenove combinado com parágrafo segundo do artigo cento e vinte um da constituição federal comunico a vossa excelência que o ministro Arnaldo Versiani Leite Soares completará o segundo bienio como ministro efetivo no Tribunal Superior em doze de novembro de dois mil já passou portanto nós temos que proceder a eleição do substituto de ministro Arnaldo Versiani eu peço ao senhor secretário que para ministro efetivo que haverá depois uma outra ainda funcionará como escrutinadora ministra Rosa Vida o Obrigado. Senhor presidente, nove votos na urna. 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 Senhor presidente, nove votos na urna.